O Tribunal de Justiça do Rio absolveu Daniel Coutinho, filho do cineasta Eduardo Coutinho. Ele foi acusado de matar o pai a facadas. O crime aconteceu no ano passado. A decisão foi baseada no laudo da perícia que atestou que Daniel tem transtorno esquizotípico, um tipo de doença psiquiátrica. Por isso, ele foi considerado inimputável, isto é, não pode ser responsabilizado pelos atos que comete. Por ordem do tribunal, Daniel Coutinho será internado em um estabelecimento oficial para doentes mentais pelo prazo mínimo de três anos. Eduardo Coutinho foi morto em casa a facadas pelo filho no dia 2 de fevereiro do ano passado. A mulher do cineasta também ficou ferida, mas sobreviveu. Na época, Daniel confessou o crime e foi preso em flagrante.